Na minha vida vi espinhos Incomodavam em mim Até a chave e a cozinha Aqui meu amor será sem fim As coisas fluem quando se ama A gente tem que se encontrar Pensei em nós toda semana Acho que essa noite vai rolar O nosso amor Nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Minha linda E até hoje tudo certo As vezes a gente pode errar Mas para ter você coberto O nosso amor 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 O nosso amor